O quadro na sua casa de hoje vai visitar uma pessoa que vai fazer com que a gente traga a memória afetiva da gente. Muitos dizem que memória afetiva nos faz lembrar sabor, cheiro, mas o elemento que a gente escolhe hoje é a audição. A música que faz relembrarmos de momentos, principalmente de um instrumento que faz com que possamos lembrar do tempo que já foi. A viola, por exemplo, é um deles, não é? E a gente vai conhecer hoje uma pessoa que domina não só esse instrumento, viola, como eu citei, como diversos outros. E faz da música também a sua forma de viver e fazer com que outras pessoas possam aprender algum instrumento e quem sabe levar como sua profissão, seu modo de vida. Nós vamos conhecer hoje, na sua casa, o Juventino, que muita gente não conhece por esse nome, mas a gente vai mostrar e vai apresentá-lo agora. Vamos lá! Eu vim embora e na hora cantou um passarinho Porque eu vim sozinho Eu a viola e dei Bom, como disse, hoje nós vamos conhecer mais sobre o tino. Juventino, como eu disse, mas ninguém conhece desta maneira. Como eu disse também, escolhemos o instrumento viola para ser a estrela principal, além do tino, nesta edição do quadro da sua casa. Que o repórter cidadão sai do estúdio e vem conhecer mais as pessoas que nos assistem todos os dias e faz com que, de fato, a TV Sudoeste seja a TV da sua casa. E nada melhor, tino, de começar ouvindo um pouquinho sobre a viola. Escolhemos a viola, inclusive foi escolha minha, particular, porque é aquilo que me remete mais à infância. Do início, inclusive, na comunicação, era aquilo que a gente tocava mais no rádio, pelo menos quando eu comecei. E faz parte, praticamente, a história do Brasil através dos acordes de viola. Mas antes de falarmos mais sobre isso, Tino, fale sobre você. Quem é o Tino, o Juventino, que as pessoas não conhecem pelo nome, mas sim pelo apelido. É, o Juventino sou eu, o Tino. Todos me conhecem pelo Tino, então, né? Falando em Juventino, é difícil. O Tino, falou, o violeiro, ele todo conhece, né? E a sua história, Tino, faz muitos anos que o senhor está em Pato Branco? Eu estou para 48, 49 anos. Então, eu comecei a tocar, eu tinha 13 anos, quando vim para o Pato Branco, não era da abundância, quando era da vida, daí vim para cá, tinha 13 anos, estou tocando em conjunto, tocando, 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 daí toquei bastante em bandas, em conjuntos grandes. E daí, agora que eu estou meio idoso, daí deu uma paradinha de tocar em conjunto de bandas, tá? Isso aí, para mim, a minha vida agora é só dar aula. 30 anos que eu moro aqui, só dando aula, só em casa mesmo. E o senhor se encontrou em dar aula? É aquilo que o senhor, de repente, descobriu que é bom? O senhor gosta disso? Mas, olha, para mim, é bom mesmo, olha, eu escolhi a Ptei para isso aí, dar aula, e veio aquele pensamento, porque eu venho da casa, sempre falo para os alunos, seus pais apoiam as crianças, então pode ser qualquer trabalho, se tem o apoio dos pais, das crianças vão à frente, em qualquer trabalho, desde na escola, na aula. Eu até falei que hoje nós vamos escolher a viola para representar aquilo que o senhor faz como vocação e até como vida, mas aqui a gente vê diversos instrumentos, o senhor domina todos eles? É, todas as guitarras, tem teclados, tem sanfona, tem contrabaixa, tem tudo que é estudo, cavaquinha tem também, né? Cavaquinha? Cavaquinha, tabaco, mini-arpa, então todos os instrumentos aí eu domino, todos os instrumentos. Qual que é o mais difícil de aprender, Tino? Mas, olha, a sanfona, ela tem que controlar o baixo e os teclados, né? A sanfona, ela é meio enjoadinha. É mais coisa ao mesmo tempo? Mais coisa ao mesmo tempo, então, desde o violão, o violão mais eu gosto, solo, soloista. Então eu faço a range, faço solo, faço tudo, né? Chico Mineiro. Chico Mineiro. Uma do Tchão Carré. Uma do Tchão Carré. A CIDADE NO BRASIL 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 Onde a gente pode, de maneira mais tranquila Mais calma No aconchego do final de semana Bater papos que fazem com que a gente tenha um ótimo dia É dessa maneira que a gente deseja a você Um excelente final de semana A gente se encontra na próxima segunda-feira Aqui pelo Repórter Cidadão Com o Veinho, toda a equipe Na TV Sudoeste A TV da Nossa Casa